Dom Roberto Francisco Ferreira Paz explica o significado da Santa Cruz, a cruz de Jesus Cristo. A Santa Cruz é um símbolo de amor, até onde nos ama Deus. Tanto Deus amou o mundo, que mandou seu Filho para salvá-lo, não para condená-lo. A cruz é elevação, porque desde a cruz, São João justamente mostra a frase de Jesus, eu atrairei todo mundo a mim. Então a cruz nos atrai para gerar a civilização do amor, da fraternidade, da doação.